Bom dia Que seja feita a doação de um lote de interredo dentro do perito urbano para a construção da série Grupo Texto dos Homens, Mãe, Rainha, Corações, Paróquia de Jocão Esse grupo precisa de um espaço para suas reuniões, para suas ações e diante disso nós já fizemos uma intervenção junto ao senhor prefeito municipal e ele assinou com a possibilidade de nos atender Por isso eu peço aos nossos colegas vereadores que aprovam este incremento de fundamental importância para este grupo católico de roupa Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como se encontram Aprovado por unanimidade dos presentes Aprovado Projeto de lei nº 023 de 4 de julho de 2013 De autoria do vereador Maurício Caidano Que proíbe o ingresso de permanência de pessoas Utilizando capacete ou qualquer tipo de cobertura Que oculte a face dos estabelecimentos comerciais, públicos e privados Dos prédios públicos disponibilizarem recipientes para a coleta seletiva de lixo da ONU Desprovidência Projeto de lei A cidade de João Câmara tem também que se preocupar E há discussões no âmbito educacional em todos os setores Para que o lixo, ele tenha um direcionamento O projeto de lei nº 027 de 2013 Devolvindo a rua Pedro Nunes da Silva Rua projetada Ainda não devolvendo o bairro Boa Vista e outras providências Do vereador Luiz de Berré Vai para os pareceres Projeto de lei Do programa Vereador Miri Da Câmara Escola O nosso amigo Ordeninha Retirou para analisar O projeto de lei nº 027 de 2013 O projeto de lei nº 027 de 2013 Ouvirando Ouvirando Ouvirando